Deus falava a força para o meu coração e eu senti a presença de Deus, senti que é uma revelação de Deus para a tua vida. Deus falava assim para mim, farei tudo isso na vida de alguém. E eu perguntava a Deus tudo isso, quem é Senhor? E ele falava, a cura, a restauração, a porta aberta, a restauração da vida financeira, a restauração da saúde, a restauração da felicidade, a restauração da honra, farei tudo isso, da humilhação para a honra, da enfermidade para a cura. Estou sentindo a presença de Deus. Ele falava, farei tudo isso na vida de alguém. E essa pessoa vai se alegrar muito. O que você perdeu da saúde, ele vai trazer de volta. O que você perdeu na vida financeira, ele vai trazer de volta. O que você perdeu aí na felicidade do casamento, ele vai trazer de volta. O que você perdeu aí no teu ministério, ele vai trazer de volta. Ele fala, eu farei tudo isso e eu senti a resposta de Deus para você. E eu precisava te contar essa notícia. E eu precisava te falar essa notícia. Ele vai fazer tudo isso na tua vida sim. Não se desespere. Por mais que muitos olhem e dizem para você, não tem mais jeito. Deus fala, não tem mais cura. Não tem mais transformação nesse casamento. Não tem mais jeito nessa vida financeira. Não tem mais porta. Não tem mais alegria. Deus fala, não, não. Eu farei tudo isso de volta na tua vida. Como eu fiz na vida de Jó. Tudo isso eu fiz na vida de Jó. Todos olhavam e diziam, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O que adiantou você ter fé? Acabou a lei, perdeu os filhos. Perdeu a vida financeira. Perdeu a saúde. Mas Jó não perdeu Deus. Jó não perdeu a fé. E Deus fala para você, você não me perdeu. Você não perdeu a fé. Mesmo que olhem para você e dizem assim, o que adiantou? Adiantou tudo sim. Adiantou permanecer. Adiantou continuar firme. Porque tudo isso eu vou fazer na tua vida. O que eu fiz na vida de Jó. Tudo em dobro. Cura. Vida financeira. Família. Tudo em dobro. Deus fala assim para você. Tudo isso eu vou fazer na tua vida. Jó 42. Quero ler para você que está no 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro. Tudo que antes possuía. Faz assim com as tuas mãos. Amado Deus de poder e de graça. Em nome de Jesus. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. E eu creio sim. Que tudo isso o Senhor vai fazer na vida dela. E ela vai voltar aqui testemunhar. Qual é o que eu creio?